Música Aqui com a gente na TV ALEGO, o deputado delegado Eduardo Prado. Está no primeiro mandato, mas tem tido uma atuação muito intensa aqui no Parlamento Goiânia. Um assunto que chamou bastante atenção, causou grande repercussão aí no feriadão da independência, foi de uma imagem onde mostra um homem praticando maus tratos em um cão. Aquilo deixou a população, aliás, aquilo bombou aí na web, não foi, Detalhe? Com certeza, mais de um milhão de visualizações, informações de todo mundo. Nós recebemos essas imagens chocantes do indivíduo socando o animal, arrastando o animal e jogando dentro de um veículo. Isso gerou uma comoção, até porque hoje nós sabemos que a questão de violência contra os animais e maus tratos é crime. Por essa razão que nós tomamos as devidas providências. Bom, e o senhor até já acionou a própria Polícia Civil, que é inclusive a sua origem, né? Com certeza, como delegado de Polícia e também a confiança da sociedade de que é importante, até porque nós representamos aqui, eu sou o presidente da Comissão de Segurança Pública e também da Frente Parlamentar de Defesa dos Animais. Nós apresentamos toda a documentação que nos foi ofertada nas redes sociais e também no WhatsApp. Fizemos algumas análises, questão de placa de veículos e passamos ao doutor Emerson, que acionou a sua equipe de sétimo DP de Aparecida de Goiânia. E lá fizeram toda a continuidade investigativa, a grande equipe. E nós tivemos o êxito na identificação do agressor. Nós tivemos o êxito na busca e apreensão do animal, que foi deferida pelo Poder Judiciário. E nós conseguimos, por meio da Comissão de Defesa dos Animais da OAB, a doutora Pauliani, um lar provisório, uma pessoa responsável, autorizada pelo juiz para o animal da raça husky sibiriana, uma fêmea, para que ela fique ali resguardada. Nós acompanhamos todo o procedimento, desde a inquirição até a busca e apreensão, o repasse do animal, que foi também feito um laudo para ver as condições físicas desse animal, porque realmente as imagens foram chocantes. Deputado, é incrível que muita gente ainda acha, ainda pensa que isso não é crime. Mas é crime. E o cidadão que foi flagrado lá pela própria polícia, pelo seu gabinete, ele pode ser processado e criminalizado? Com certeza. O doutor Michael, que é o que está conduzindo as investigações do 7º DP, vai indiciá-lo pelo crime de maus tratos. Hoje a pena supera há quatro anos, a pessoa antigamente não ficava presa. Hoje ela fica presa em flagrante e é indiciada. O juiz pode decretar a prisão desse indivíduo, que é, no caso, um advogado que disse que ficou nervoso, porque o animal saiu outras vezes, o animal fugiu e poderia ser atropelado. Enfim, nada justifica a agressão. E eu digo uma coisa a mais para você, Murilo, e a todos os amigos que nos assistem. Eu tenho uma experiência muito grande na área investigativa, desde os 23 anos de idade. Verdade. Então eu digo que isso tudo do FBI indica que quando você tem agressores de animais, você pode apurar que ele agride em casa também. Ou ele é agressivo com sua esposa, com seus filhos. Enfim, é um chamariz para você identificar alguma coisa de errado na residência, porque é o comportamento dele. Até porque o animal tem sentimento, o animal tem sentimento, o animal faz parte da família. Então o indivíduo que desconta a sua raiva daquela forma pode apurar, investigar, geralmente tem alguma coisa errada. Inclusive, psicopatas, quando tem essa tendência de psicopatia violenta, ele faz a sua psicopatia antes em animais e depois em seres humanos. Então é algo que a gente tem que analisar, por isso a nossa luta na Assembleia pela defesa dos animais. Interessante esse depoimento seu, deputado delegado Eduardo Prado, até para a gente conversar aqui com os amigos, no sentido de que o seu gabinete vem recebendo muitas demandas, denúncias nesse sentido. O senhor tem apresentado aqui várias iniciativas, processos, matérias que dizem respeito à proteção dos animais. Tem até aquela questão do cartório. Eu queria que o senhor falasse também com os nossos telespectadores. Nós temos aí mais de 40 projetos. Nós somos representantes aqui dessa questão animal na Assembleia, o deputado que mais apresentou o projeto, que luta pela causa. Digo a todos que recebemos mais de 50 denúncias por semana no nosso cartório. 50 por semana. Por semana. Fora as nossas redes sociais. Então é uma situação que a gente, às vezes, nós não damos conta de atender tanta demanda. Eu tenho um assessor que me ajuda nessa demanda ruim. Tem um assessor só para isso? Só para isso. Que ajuda e faz todo o monitoramento, até porque é uma questão social também, uma questão que ajuda a sociedade. Enfim, mas nós precisamos aqui, eu quero ter a oportunidade de dizer, que nós precisamos de amparo do Poder Público. De amparo que eu já estive várias vezes ali na Polícia Civil, na Diretoria Geral, pedindo para que nós criemos um cartório de investigação da questão dos maus-tratos animais dentro da DEMA. Até porque a DEMA tem... Um cartório exclusivo. Exclusivo, porque a demanda é grande. E é crime. Se você não investiga, você prevarica. E nós temos que fazer isso. Outra situação... As atribuições da DEMA, que vem a ser a Delegacia do Meio Ambiente, são muito grandes, né? Muito grandes. E outra coisa, eu já disponibilizei emendas, coloquei à disposição para que nós ajudemos nas castrações, nesse trabalho também que a gente faz em todo o estado de Goiás de castrações, dizer que é importantíssimo. E outra coisa, os abrigos. Nós precisamos de ter aí uma análise, um monitoramento desses abrigos para que eles sejam cadastrados, porque às vezes tem abrigos aí que não são sérios, abrigos que aparecem em depósitos de animais. E o Poder Público tem o dever de fiscalização, até porque nós façamos aí uma parceria entre o Poder Público e os abrigos. Porque quando um animal desse é violentado, nós fazemos o que? A gente pega o animal e temos que ter uma pessoa, um tutor provisório ali para tomar conta do animal e às vezes nem sempre as pessoas se disponibilizam para isso. E sem falar que às vezes o indivíduo pode ter uma boa intenção, mas não tem qualificação, não tem conhecimento para lidar com esse animal que foi resgatado, não é verdade? Exatamente. Então você tem que ter um poder público, a gente fazer de forma séria, até ajudarmos nessa situação que é a questão do tutor com todo o acompanhamento, né? Quando você faz a adoção monitorada, aquela adoção que você vai acompanhar a pessoa também ali dia a dia, até porque às vezes as pessoas adotam os animais e depois arrependem e jogam na rua de novo. Então a gente tem que ter todo o acompanhamento, a adoção com responsabilidade. Eu tenho também um projeto importante, Murilo, eu queria aqui ressaltar, que são as noções básicas de direito animal nas escolas. Isso é fundamental, né? Nós fizemos da Lei Maria da Penha e também dos animais, ali numa matéria, a gente começar a mostrar para a criança a importância de amar os animais, até porque quem ama os animais vai amar as pessoas. Nós estamos defendendo vidas. Quando as pessoas às vezes nos respondem, mas animal, animal tem sentimento. Nós defendemos vidas. Sejam animais, sejam crianças, sejam mulheres, sejam idosos, sejam homens, nós defendemos vidas e essa é a minha missão, defender vidas. Seja prendendo serial killer que mata mulheres, seja prendendo um agressor que espanca, esfaqueia às vezes e até decepa animais. Deputado, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que quero agradecer à TV ALEGO, todos os profissionais dessa TV, que tem uma grande audiência, porque todas as vezes que minhas entrevistas vão à TV ALEGO, eu recebo inúmeras, dezenas, centenas de mensagens no WhatsApp. Dizer que a sua pessoa, agradecer a todos os produtores, os câmeras, editores, repórter, jornalistas, enfim, todo o corpo dessa TV, que eu tenho uma grande admiração. As pessoas que me acompanham no meu trabalho, eu não canso de todas as minhas entrevistas, parabenizar a TV ALEGO, porque se não fossem vocês, a sociedade na ponta não teria conhecimento do nosso trabalho. Por isso, toda a matéria de vocês vão para as minhas redes sociais, eu marco vocês e essa não será diferente. Obrigado, Burilo. Obrigado, TV ALEGO. Obrigado a todos. Gratidão toda nossa ao deputado, delegado Eduardo Prado. Obrigado. Obrigado.